E olha, o governo do estado começou hoje mesmo o envio de 32 mil testes rápidos da covid-19 para todos os municípios catarinenses. A repórter Jéssica Valentina é quem tem mais informações sobre isso, porque testar é fundamental para que as pessoas saibam como é que está o controle da doença no estado. Como é que vai ser feita a distribuição desse material, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. No total são 1.600 caixas com 20 testes rápidos cada caixa. E a distribuição vai ser conforme o número de habitantes numa divisão proposta pelo Ministério da Saúde. Todos os municípios vão receber conforme o número de habitantes. Então, cidades até 10 mil habitantes vão receber 3 caixas. E aí vai aumentando gradativamente até o limite de 23 caixas, que é o que vai receber cidades com 360 mil habitantes. Nesse caso, aqui temos Florianópolis e Joinville. Lembrando que nós já recebemos, o governo federal já enviou outros dois lotes com 36 mil testes e os municípios já haviam recebido. E outros dois lotes devem chegar e vão ser enviados às cidades catarinenses para que a gente tenha testes suficientes para conseguir realmente saber o panorama da Covid-19 aqui em Santa Catarina. Bruna? Com certeza, faz toda a diferença. E olha, agora mudando de assunto, mas ainda falando de saúde, a DIV divulgou ainda há pouco que vai prorrogar a data do término da campanha nacional da gripe. Agora vai terminar lá no dia 9 de junho. O dia D, que seria no dia 9 de maio, foi cancelado. Com essas alterações, a terceira e última fase da campanha começa na próxima segunda-feira, dia 11. Mas aqui em Florianópolis essa data vai ser antecipada, né, Jéssica? Qual vai ser essa nova data? Isso mesmo, Bruna. Florianópolis bateu a meta da segunda fase, então decidiu antecipar para essa semana o início da terceira fase. Então, uma semana antes vai começar para quem, né? Quem que é contemplado nessa etapa? São pessoas com deficiência, professores, crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes, mães que acabaram de ter filhos, né, até 45 dias depois do parto e também pessoas com 55 a 59 anos de idade. Aqui em Florianópolis foram montados pelo menos 11 centros de vacinação fora das unidades de saúde. Aqui na sua tela, né, para quem é de Florianópolis vai aparecer um QR Code que você pode apontar o seu celular como se fosse tirar uma foto e se tiver internet vai te levar aí para uma notícia que tem os locais e horários de vacinação. E se você não é de Florianópolis, mas é contemplado nessa terceira fase da campanha, é só procurar aí a sua unidade de saúde, o posto de saúde mais próximo para saber se a campanha também foi antecipada ou aguardar até semana que vem, né, Bruna? Isso mesmo. Obrigada, Jéssica Valentini, trazendo as informações aí para a gente a respeito da saúde em todo o estado. Obrigada, Jéssica Valentini, trazendo as informações aí para a gente